Esse lindo casal que está hoje comemorando essa dada belíssima. Que casamento perfeito, hein, Roberta? Parabéns! Verdade, a festa tá muito linda. Gostou de cada detalhe, tudo certinho? Cada detalhe. É engraçado quando a gente entra, vai olhando e vendo como a festa tá linda, maravilhosa. A Dusila arrasou, Alex, parabéns! Na verdade, é uma junção de vários profissionais que torna essa festa tão bonita, né? Eu soube que teve uma homenagem do Boa e Garantido, que eu vi que o pessoal vibrou. E soube também, já conversei com o Cupido da história, que é o Tuca, soube que foi em Parintins. Me conta, como foi que vocês se conheceram? Foi, foi em Parintins. O Tuca que fez toda a armação e a gente, no barco da família, foi introduzindo o Calil e a gente foi se conhecendo e tudo começou lá. Fazem 10 anos, né? Dessa festa e agora essa festa tá linda aqui. Olha, demorou, mas chegou e valeu a pena esperar. Valeu a pena, tá muito lindo. A gente tá muito feliz. Cada detalhe, agora eu vou falar com o noivo, que ele também é só emoção. Cada detalhe da festa, você ajudou a escolher cada tintim por tintim? Tá tudo muito lindo. Eu só tenho a agradecer o Alex, a Dusila, a Dodora, a Lena, ter promocionado essa festa aqui. Realmente a gente tá como nossos convidados. E voltando ao começo do nosso namoro, se vocês acreditam em alma gêmea, aconteceu. Ai, que graça, gente. Já foi uma pequena demonstração do amor que ele sente por ela. Aproveita e manda uma mensagem bonita pra ela. Bom, Beto, eu te amo. Só tô aguardando ver os três gêmeos, nossos três gêmeos. Olha, já tem o nome aí, né, que tem que ser bisneto. Gente, eu acho que eu tô atrapalhando aqui, né, o casamento. Só uma perguntinha. Foi um bom local, tá escolhido a Dusila? Maravilhoso. Foi muito bom, muito bom. Cada detalhe. Eu só tenho a agradecer a Dusila, o Alex, a Dodora. Ela foi um espetáculo. Robertinha? Foi o nosso sonho. Eles realizaram do jeito que a gente sonhou. Tá muito lindo. Maravilhoso. Ai, gente, eu vou deixar que eu tô me sentindo atrapalhando. Vou deixar vocês ficarem junto. Beijo dos noivos.